Pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu pedi pra que candidatos apoiados por mim, né, coordenadores do MBL, gente que tem histórico, trajetória já na militância pelo liberalismo, gravassem vídeos de 10 segundos com qualquer ideia que viesse na cabeça deles pra pedir o seu voto. Você que tá me assistindo, muito provavelmente, né, você já conhece o Arthur, né, que é o nosso candidato prefeito na cidade de São Paulo, roda aí Rubinho, Pavinato, nossos candidatos na vereador, na cidade, na capital, mas tem muita gente aí no canal que é de vários outros lugares diferentes do Brasil ou mesmo do estado de São Paulo e que quer saber, né, quem eu apoio, quem o Arthur apoia nessas cidades e justamente, né, eu pedi pra que fizessem esses vídeos pedindo voto pra vocês e pra que vocês também se divertissem aí com as diversas maneiras criativas que nós vimos aí os nossos candidatos mandando os vídeos e eu volto a falar com vocês depois que vocês assistirem aí cada vídeo de cada candidato, 10 segundos cada um, ficou muito bom, independentemente de você ser ou não da cidade do candidato, ficou um compilado interessante, mas não sem antes você aí clicar no sininho pra receber as notificações do canal, se inscrever, compartilhar vídeo com seus coleguinhas, deixar o joinha aí também importante, muito bem, então vamos lá. Horário eleitoral gratuito, esse é gratuito mesmo, pois não nos afundam eleitoral, vamos que vamos, senta o dedo no like aí, rapaziada. Pessoal, tô aqui em Strocava me aquecendo pra assumir o cargo de vereador, pra derrubar o máximo de leis e regulamentações e combater os privilégios dos políticos, meu nome é Italo Moreira, meu número é 20190. Ê Bruno, o que você tá fazendo aí? Tô me preparando pra ser vereador em Osasco pra combater corrupção e privilégios de político, mas vamos passar o Osasco a limpo. Meu nome é Bruno Santos, meu número é 10 mil. Fala, rapaziada, eu sou Cadu Moraes, 17300, o único candidato em Nova Iguaçu que recursou fundo partidário, um soco na concorrência. Ei, Henrique, por que você tá correndo? Eu tô correndo pra conseguir votos porque eu não uso dinheiro público pra fazer campanha, por isso voto 3888 pra mudar Natal. Vídeo de 10 segundos pro Kim Kataguiri é muito simples, eu sou mais econômico que ele. Aqui em Porto Alegre eu não gasto nenhum real da verba de gabinete. Isso daqui é o que eu vou fazer com um monte de lei multidurocrática de Tupema. Também vamos acabar com os salários abusivos. Vereador é Ale Fibraia, 17777. Nessa corrida em junho em Vila, contra leis inúteis, brontracia, impostos, obras de comércio e não terminam, vote 25155 Jonas Faldino. Estive com você nas ruas pra lutar contra um governo corrupto e agora é a hora de lutarmos dentro da Câmara de São José do Rio Preto. Meu nome é Warley Miller e meu número é 25555. Conto com você. Bebendo água para não engolir as mentiras que lhe contem Mauro de Freitas. Para vereador, 45888. Siqueira Cocha Júnior. Sou candidato a vereador pelo novo aqui em Fortaleza com o número 30030 e defendo a liberdade antes do Kim Kataguiri nascer. Oi, eu sou Robson Câncio, da cidade de Anápolis, Goiás. E por anos tenho fiscalizado e denunciado os políticos da nossa cidade. Meu número é 17007. Venha ser comigo um agente da mudança. Você não aguenta mais sindicalistas expulsando os empregos e as empresas aqui de São Bernardo do Campo? Vote 55155 e vamos combater isso. Pessoal, meu nome é Felipe Queizo, sou candidato a vereador em Floripa. Não é Queizo, não é Queijo e não é Queizou como diz o Holiday. Queizo, 30-0-30. Meu nome é Letícia Arsênio, candidata a vereadora pela cidade do Rio de Janeiro. Defendo a empreendedorismo e a desburocratização, a transparência e a fiscalização e a liberdade individual. 30-1-2-3. Sou o único candidato que recusou usar o Fondal Eleitoral em Santo André. Preciso do seu voto. Para combater privilégios, combater corrupção, implantar o liberalismo na cidade, Santo André 45-0-30 e confirma. E aí, professor? Vou ensinar o que hoje? Vou ensinar a prensas políticos de Aracruz como é que se faz campanha política sem dinheiro público. Professor Eduardo Bastos, 33-7-8. Se você quer mudar Joinville e quer votar em alguém que estudou para estar lá na Câmara de Vereadores te representando, peça o seu voto. Eduardo Sacht, 19-321. Ativista? Palestrante? Pacharel em Direito? Empreendedor? 4-5-1-2-3. Pagani dessa vez. Olá pessoal, meu nome é Johnny, candidato a vereador e eu conto com o seu apoio para que possamos acabar de uma vez por todas com a vida mansa e com os privilégios dos vereadores em Manaus. Eu prefiro morrer lutando do que ser escravo de político que não produz nada e só sabe viver do nosso dinheiro de impostos. Eu sou Paulo Pasquini, 5-1-5-5-5 e sempre que precisar estaremos lá. Com uma campanha diferente nós teremos um mandato diferente. Aqui é zero de fundo eleitoral, apoiadores 100% voluntários. Fica cinco minutinhos com o preste que você vota. Zanon, tá fazendo o quê? Cara, eu quero acabar com burocracia, privilégio e redes de impostos. Para em Maita Jair, mais livre e vote. Gabriel Zanon, 19-0-19. Você contrataria um funcionário com diversos privilégios? Você contrataria um funcionário que não cumpre o horário de expediente? Eu sou o Brandon Amaral e vou acabar com os privilégios políticos do Uruguai. Vote 25-100. Esse é o líder das pesquisas em Vitória. Sabe quem está por trás dele? Que é a de pior na política brasileira. Chega, né? Eu sou o Brandon Panet, que vem em Vitória. Vote 30-300. Vai. Alô de Lopes, aqui é o Bruno Souza. 45-555. Por uma cidade mais livre e que seja a melhor para todos e não apenas para os amigos do rei. Sou Aron Flávio de Vitória da Conquista Bahia. Sei que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Vote 25-100-33. A mudança começa por você. Quer um vereador aí em Itaguaí que não vai ser capaz do prefeito e vai fiscalizar ele de verdade? Vote Leonardo Ramos 10-456. Pessoal, eu sou Marcos Tavares. Fausto São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, número 45-678. Sou advogado e tenho competência para fiscalizar. Marcos Tavares, 45-678. Se você está cansado desses velhos dinossalários que acham que podem mandar e desmandar na Câmara, vote em mim, Matheus Linar, candidato a vereador em Juazeiro do Norte. 17-123, quando dá fogo no parquinho, porque vereador que não fiscaliza o prefeito é cúmplice sim. Tá aí, então esses foram os vídeos aí dos candidatos que eu apoio em Casa Cidade. Gente que eu conheço, que eu confio, que não chegou simplesmente no meio da eleição falando Ah, tá, eu tenho ideais liberais, vem aqui e me apoia. Não, é gente que eu já conheço a história, a trajetória que já é coordenador da MBL há anos, que já dá o sangue já pelo movimento, apanhando, tomando processo. Muitos deles aí sendo perseguidos por políticos locais. A gente sabe como é que funciona a política aí nos interiores, nos rincões do Brasil. Nem precisa ser rincão mesmo em cidades como a que eu fui criado, né? Em Dayatuba, cidades menores, a gente sabe como é que funciona, como é coronelista o sistema, né? Muitas vezes o problema não é nem ideologia, não é nem que o cara é de esquerda, é simplesmente que o cara é praticamente o dono da cidade. E ter um candidato a vereador pra fazer os principais papéis do vereador, que é fiscalizar, é fundamental pra gente começar ou continuar a promover a mudança, né? Pra gente ver cada vez mais quadros liberais entrando na política e vencendo as eleições pra gente um dia, no meu sonhado dia, a gente ter maioria no Congresso Nacional, ter a presidência da República e vários governos estaduais, incluindo o governo do estado de São Paulo, que eu quero que um liberal assuma essa cadeira um dia. Assim como agora, a gente vai conseguir, com a sua ajuda, com o seu apoio, colocar o Arthur Duval na prefeitura da cidade de São Paulo. Eu tenho postado, se você não viu algum candidato aí da sua cidade nesse vídeo, eu tenho postado no Instagram, no Facebook, listas com todos os candidatos que eu apoio, com o número, com a cidade. Então, dá uma olhada nessas listas. Se não tiver nessas listas, infelizmente porque não tem um coordenador, não tem alguém com trajetória que eu encontrei na sua cidade pra apoiar, mas faço trabalho, a gente promove esse trabalho de base e de formação de lideranças políticas, justamente pra gente ter cada vez mais pessoas se interessando por política, cada vez mais liberais, dando a cara a tapa e disputando a eleição. Beleza, gente? É difícil, né? São campanhas que a gente não tá usando o fundo eleitoral, não somos caciques partidários, tem uma máquina partidária ao nosso favor. E pior de tudo, né? O pior de tudo não é nem não ter dinheiro público, que isso já é o que a gente defende. O pior de tudo, sabe o que é? Que o MBL não pode apoiar candidato nenhum. Vocês repararam que não teve pedido de voto no MBL pro Arthur, nem pra nenhum outro candidato? Porque o Brasil é uma das únicas democracias ocidentais em que o movimento político não pode dar apoio político pra candidato, né? Porque como proibiram doação de empresa, proibiram, na verdade, doação de CNPJ. Como o MBL, diferente do MST, tem CNPJ, é constituído formalmente a justiça eleitoral, e eu, inclusive, já tomei pau, já tomei condenação por causa disso, mas esse assunto pra outro vídeo, proíbe movimento político de fazer política, de apoiar candidato político. Enfim, é uma bizarrice, justamente por isso a gente precisa do apoio de vocês, porque sequer coordenador do MBL de Sorocaba, por exemplo, que é o Italo, não pode utilizar a página do MBL de Sorocaba pra promover a candidatura dele, pra promover as pautas dele, assim como de nenhuma outra página, de nenhum outro MBL pelo país. É um negócio bizarro, né, de uma proibição. Primeiro que sequer deveria ter proibido, o Supremo não deveria ter canetado, né, interferido no processo eleitoral, proibindo doação de empresa, né, que quem decide se tem ou não tem doação de empresa, deveria ser o Congresso Nacional, o Supremo já tá errado aí. Segundo que, mesmo o Congresso Nacional, né, não deveria ter aceitado essa proibição do que veio do Supremo Tribunal Federal, deveria ter apresentado o PEC, deveria ter aprovado o PEC, porque doações privadas, né, existem e são permitidas em praticamente todas as democracias do Ocidente. Apoio de movimento político todo o país pode, mas no Brasil não pode. Enfim, a gente tá contando muito com o apoio de vocês. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.